amém e comecei isso codicente vercerói que segundo md1 do dia envolvendo brasileirinhos aí e a gente vem De felpeira do mau lato, Bartinho e Taquinho, Brasil, 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 e a herói que vende Staven, Tessushi, Refresh ele, o KNG, Dinamarquês Kajan, jogo duro, jogo pegado aqui, na nossa tela, a gente vem, a plant já é nosso, só que a trocação tá sendo feita, 2x3, a A é nossa, C4 plantada, e vambora, velho, aqui existe, ok, isso Staven, calma, clicou na bomba, né, como manda o figurino, Taquinho tá lá em lã, hum, meu Deus, ficou sem bala, Taquinho, uhuuu, bombe A talvez, o bombe A ainda não é nosso, nem o bombe B, o meio ali é nosso, cai agora o Bartinho, o Tessis também morre, o Felpeira mata ele, o Taquinho mata o Staven, o bombe A agora é nosso, o Kajan vai sentindo aí a pressão na base, 3x3, 4x4, sushi embaçado, hein, cara, tem que ficar de olho, esse jogador é embaçado, olha lá, ó, ó lá, toma então, que isso? Ó lá, o sushi é embaçado, cara, beleza, ah, opera ele, opera ele, opera ele, toma, a mamarra eco, 2x0, agora vai vir o eco deles. Sim, agora vai, ó lá,росoo, Tchau, tchau. 3x4, a B é nossa, é melhor ficar em silêncio para não zicar. A bomba está plantada, ainda não, agora sim, ainda não, agora sim. 3x0, se for adulto, guarda. Se for adulto, guarda. Se for adulto, guarda. Não, cara, exclamação, bet, got sent. Cara, essa aposta já fechou. Toma! O que? Saquinho. Vá, cor! Ai, não tem como não lembrar disso, ó. Ó. Vá, cor! Primeiro armado já foi, o pistol já foi, a gente está enfrentando um momento bom. A B é nossa, a B é nossa, a B é nossa, vai queimar, não vai? Caramba, ele foi para cima de tudo, tentando achar, se achar agora na smoke, olha como ele acelera, bomba está sendo plantada, ele sai de dentro da smoke, mata o taco. Caiu, caiu, o felpera, o felpera, o felpera, e uma mech 10 no lato, felpera 9 barra 5 fazendo um excelente jogo, o taco 9 barra 3 também fazendo um excelente jogo, olha o Bartim. Ai, corta, corta ele, Bartim, corta ele, Bartim. Isso, plantou, já sabe que o da base demora para chegar, aquele era o da base, o taquinho está ali de boa, é nossa, se for adulto guarda, se for adulto guarda, se for adulto guarda, aí, guardou, se for adulto guarda. Cara, isso me dá uma raiva, porque eles só vão, nesse tipo de round, o CT só vai, se acha que o TR é um time ruim, um time horroroso, um time mais fraco, um time, né, velho, incapaz de segurar um after plant, cara. Se for adulto guarda, se for adulto guarda. Toma, marreco, explode aí, burro. Ó, 4 de vida, meu explodinho. 6 godsent, 5... Que isso, Cadian? Aí, o tiro foi belo, o refresh vai avançando, deu HS, mas não matou, o felper sai com 9 de HP, o lato, tava juntinho, nossa senhora. Ai, explodiu, ai, explodiu, ai, nossa, velho, nossa, velho. Então, choque-se na Fly no mesmo time, e NITRO no mesmo time, cara. Hum, você vê que... 6 a 6. Isso daqui, a vaga do NA no SEM Winter, tá aí, ó, felpera, já mata o Cadian, mostrando um bom CS. O time da GodSent jogando aí, ó, de igual pra igual, contra heróis, um dos melhores times do mundo. O Lato consegue aqui pra cima do Staven, é, beleza, velho. Aqui é 7 a 7, aqui é 7 a 7, tudo igual. Um salve pra LPZ, o Denis, o Nadson, o Pedro, o Ekanon, o Matheus dos Pulos. Caronho, o Tadion. É, aí eu... Toque isso, lano. Hum, se a alpeira podia ter encaixado. Rapaziada, tá sendo aí, ó, enlatada. Olha a smoke, pegou esse smoke? Que isso, cara? Pegou esse smoke? Ela, ela, moral, né? Moral, mas tá ótima. Ai, vai pegar de lado. Beleza! O sushi já não tá mais tão embaçado, hein? O sushi, isso é notícia boa pro brasileiro, ó. Se você parar, o sushi já não tá mais tão embaçado. Mas tá embaçado, tá meio embaçado, ó. Tá meio embaçado. Olê! 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 8x7, meio embaçado. 8 Godicent e 7 heróis, viu? Né? Ai, vamos aqui, velho. Vamos aqui, existe o mundo. Sonha comigo, brasileirinho. Sonha, beleza, Felps, beleza lá. 3x4, a B é dele, C4 plantada. Não encaixou o tiro, encaixou o tiro. 3x2. Tem que matar esse cara do mercado. E esse do bombe. Agora sustenta aí no Felps. Opa, pronto! Clica na bomba, clica na bomba. Não clicou, clica na bomba. Felpera. Toma, Marreco. O teste não ganha mais. 9x7, que beleza. Toma o 3x3, mas ainda é nosso. O time da Godicent girou inteiro, aparentemente. Aí, ó, bela informação. Aí, ó, você vê o dedo do treinador na molecada, porque já deve ter falado. Os cara não faz... Os cara não faz... 1x1. Os cara não faz fake, não. Toma, Marreco. 10x7, tá ótimo. Tá ótimo. Calma. 5x3. Os cara forçaram... Começa a existir, o que eu não vou falar que existe, né? Beleza, Bartim. Que soco na cara do Stablin. O ectoplasma. Ali, ó, só sobrou. Que isso, cara? O que aconteceu aí com a câmera do Refleche, cara? Meu amigo, ele tá... Tá lá. Foi isso. A vitória do professor. E agora, a gente tá vendo aí se a gente consegue ter essa vitória aí da Godicent. Caiu o Felpero, o Lato devolve. 4x4, menos de um minuto já. O taquinho é o do Bombe B. Ele tá esperando. Ele não viu. Não viu, não faz... Opa! Ah, que isso? Que trocação. Beleza, Lato. Beleza, Lato. 3x1, vai guardar. Vai guardar. Se for guardado, tu guarda. Vai passando ali pra Nilbe. Vem uma flecha aí. Pega o primeiro de lado. Cai. Nossa, caiu na frente dele, mas tava difícil. Olha o Refleche, com pouca vida. 23 de HP. Ele pode aparecer a qualquer momento. C4 tá sendo plantada. Vão comendo o taco. O taco mata, segue o primeiro. Tese devolve. É 2x3, se for adulto, guarda. Tá chegando por trás, no palácio ali o Felps. Cara, quanto mais perto o Felps aparecer, é pior pra ele. Beleza, apareceu de longe. Deu logo, foi HS. Vai fazer a perfeitinha, ó. Toma, Flech. Ai, ai. Toma, Marreco. 1x1, clica na bomba. Clica na bomba. Nossa, o cara não foi, bicho. O cara não foi, velho. Que cagado. 13 a 9. Tamo na vantagem. Olha aí, ó. Armado ainda do time da God Cent. Agora, Taquinho matou só o Sushi, o Refresh. Bem, do mal ainda tá vivo. É 3x3, C4. Vai chegando. Do mal faz a Flash. Volta. Vai matar. Ai. Beleza, Taco. 1x1. Ele sabe que é o cara do Forest. Não sabe. Opa. 13 a 10. A Cidra pra geladeira. Tira a Cidra. Então, aqui a gente tem... Ah, calma. Round armado lá. Tu leva o Refresh. 1 de HP no Sushi. Já cai o Sushi. Cai o Teses. Traz... Prepara a Cidra. Prepara a Cidra. Não traz nem guarda. Prepara. Prepara a Cidra. Ó. Prepara a Cidra. Não foi nem o Phelps que matou. O Bardinho chegou e falou... Calma, Phelps. Eu te ajudo. Envolvendo a bala, a izica e tudo mais. A bomba tá plantada, ó. Já pega a informação. Aqui, ó. Aqui já dificultou demais pra ele. Ele vai saindo. É... Mano, vamos tirar um... Não. Já perdemos um X1. E já recuperamos. 14x11. Prepara a Cidra. Beleza, Taco. O que o Taco tá jogando hoje, hein? 21 barra 17. Ele pegou a informação. Humilha ele, Taquinho. Humilha ele, Taquinho. Mas como não cegou... Guardou, guardou. Guardou. Aqui a gente tem que guardar. Nossa, o Cid já tá marcando. Que não pode deixar aí, ó. Calma. Calma. Agora fica... Calma. Agora fica diferente. Olha essa gaezinha no pé. Explode. Não explodiu. Não foi no pé. Nossa, faltou força. Faltou pé. 3x... Explode. É um X3. Mas é o homem. Calma. Ele é bravo. Ô, um pula. Um pula tirando a mira. Tá. Agora. Agora. Não vai um de cada vez, não, rapaziada. Beleza, porra. É isso que a gente tá falando. É isso que o povo gosta. 15 a 1. 5x5. 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 E aí, cameraman. E aí, cameraman. O que temos aí, cameraman? Aí fica difícil. 4x3. O do mal tá esperando aí, ó. Se passar na luzinha, ele pimba. A trocação vem por cima, vem por baixo. Faz a smoke. Anyway. Pra ele poder subir aí na caixa do Boltalha. F Boltalha, né? O do mal leva o tese. O cameraman completamente aí perdido. Da onde tá rolando? O que que tá acontecendo? Essa aí, ó. A anyway. Cai agora. O Bartim. O bombe A é deles. Cê 4, Taquinho, ó. Não esperando. Um jogo de xadrez. Aqui um jogo de xadrez no bombe B. Ó. E esse xadrez é do taco, porra. Essa aqui eu ia azaralhar o round todo nosso. Vai entrando pro bombe A. O taquinho já começa a se mexer. Ó, ó. Enfileirou dois. Enfileirou dois. Morre. Morre, demônio. Morre. 4x1. Tudo nosso, porra. Deu Brasil, porra. Eu tô falando, porra. Eu tô falando. Porra, abri a sidra. Porra. Que dia, hein, velho. Que dia, velho.